Alô galera massa, próxima quarta-feira vocês são nossos convidados para participar da estreia de um programa que vai fazer a diferença no mundo da vaquejada Instagram Valeu Boi, Facebook Valeu Boi, a partir das 20 horas Nós lá vamos receber vocês de braços abertos, teremos a resenha da vaquejada, as polêmicas, nós temos o agendão e muita, muita coisa boa mesmo Receberemos também no dia alguns convidados e você vai curtir Você é nosso convidado especial, Valeu Boi